O encontro reuniu delegados de polícia de todo o Brasil. O tema do segundo congresso da categoria é o aperfeiçoamento da democracia e direitos humanos. Em ano de Operação Lava Jato, o foco do debate é encontrar estratégias de enfrentamento à corrupção. Então a corrupção, ela tem diversas facetas. Nós consideramos algo errado, equivocado, uma autoridade que recebe um salário de 30 mil reais, 40 mil reais, e ainda se acha no direito de receber auxílio alimentação, auxílio moradia. Por quê? Isso é um desrespeito ao trabalhador que muitas vezes vive com um salário de 778 reais. Então nós queremos mostrar esse lado, essa questão da corrupção, que ela é muito mais profunda do que as pessoas possam imaginar. O tema da primeira palestra foi terrorismo, ministrada por Miguel Canejas, responsável pelos assuntos de polícia na Embaixada da Espanha no Brasil. Primeiramente vou apresentar qual é o modelo policial na Espanha, o modelo policial que é fruto de consenso político, as necessidades da sociedade, e está demonstrando eficácia frente aos problemas da criminalidade. Nos quatro dias de evento, também serão discutidos os temas. Delegacia como promoção de cidadania, imparcialidade da polícia judiciária, independência funcional do delegado, enfrentamento ao crime organizado e redução da maioridade penal. Esta é a segunda vez que o encontro é realizado em Foz do Iguaçu. O primeiro também foi na cidade. É muito importante você reunir os colegas em qualquer evento. Esse evento mostra como a polícia vem mudando. Já é o segundo evento aqui em Foz do Iguaçu, que reúne delegados de polícia do Brasil inteiro para discutir direitos humanos. Então a gente fica feliz que a nossa cidade, mais uma vez, foi escolhida para sediar um evento desse porte. Para mim, como delegado de Chaveta Foz do Iguaçu, é muito importante ver colegas de todo o Paraná, de todo o Brasil, e a gente poder debater um assunto tão importante como esse. A importância é essa integração com as outras forças policiais e de segurança, a integração com os delegados aqui da Polícia Civil, a Polícia Militar, também com a presença de autoridades policiais dos outros países, do Paraguai, por exemplo, que estão aqui presentes. Para o ministro da Justiça do Paraguai, o evento é importante para discutir formas de como enfrentar o crime organizado na região de fronteira. Para ele, o Brasil e o Paraguai têm que trabalhar juntos, e o encontro serve para estreitar laços e começar um diálogo direto e aberto entre os dois países. Este encontro é de vital importância para poder estrechar laços, conhecer autoridades e poder, a partir de agora, ter um diálogo direto e aberto entre todos nós.